E aí, minha rapazadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão do CFN que fala assim. Quanto corresponde, em metro, o comprimento da quinta parte de uma fita que mede 1,7 metro, beleza? Então, galera, olha só. Primeira coisa, vamos pensar que eu tenho, então, 1,7 dividido por 5 porque ele quer a quinta parte, beleza? E nós também podemos pensar que 1,7 é a mesma coisa que 17 dividido por 10, certo? Isso aqui dividido por 5. Quando você faz essa divisão de fração aqui, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você tem 17 dividido por 50. Então, vamos realizar agora a nossa operação, que é essa operação 17 dividido por 50, beleza? Então, olha só. Vou pegar aqui 17 e vou dividir por 50, show? Quando eu faço isso, galerinha, vai acontecer o quê? 17 dividido por 50 dá zero, não é verdade? Porque ele vai ser menor que o 50 e quando você faz a divisão, você quer um valor que você multiplica pelo divisor que se aproxime bastante do dividendo sem ficar maior que ele, certo? E isso é o que vai acontecer. Então, vai sobrar resto o quê? Vai sobrar resto de 17, certo? Agora, você não consegue dividir, você vai fazer o quê? Você coloca uma vírgula aqui e acrescenta um zero aqui. Então, eu tenho agora 170 dividido por 50. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 3, beleza? Agora que isso deu 3, 3 vezes 50 é 150. Vai sobrar 20, certo? E agora, acrescento mais um zerinho aqui e vou para a próxima casa aqui para representar a minha divisão. Por isso que você não bota vírgula de novo, por isso que você não acrescenta um zero ali, nada disso. Se por acaso, depois que eu tivesse acrescentado um zero, ele ainda ficasse menor que o 50, aí sim é que você faz aquela jogada de pegar esse valor e dividir por 50 e aí você colocaria um zero, tá? Então, não necessariamente acrescentar um zero aqui é acrescentar um zero aqui. Então, peguei 200 agora e dividi por 50. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 4, não é verdade? Pois 4 vezes 50 dá 200 e quando você pega 200 menos 200, isso vai deixar resto zero. Então, isso aqui é 0,34 o quê? 0,34 metro, o que bate para a gente aqui com o gabarito da questão, que é a letra B. Show de bola, rapaziada? Então, peço para que você deixe o like nesse vídeo, tá? Isso fortalece bastante o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando tiver um novo conteúdo na página, beleza? Então, vamos juntar. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho